E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Me chamo José Lucas, esse é o canal Mader em Campo. Pessoal, como prometido, eu vou fazer aquela ração com custo mais inferior, para dar junto com o soro. Muita gente está me perguntando, principalmente no Instagram. Zé, quando você vai largar esse vídeo aí? Precisamos saber da ração para complementar com o soro. E se você não viu o vídeo do soro, eu vou deixar o link aí no final, tá? E vou deixar na descrição também para você entrar lá e ver o vídeo do como fazer o soro caseiro. Beleza? Deixa eu chegar aqui, Kleber, para nós mostrarmos. Gente, o que a gente vai usar, tá? A quirera, que seria o farelo de milho lá, milho triturado. Quanto mais moído, melhor, tá? Aí eu tenho a farinha de trigo, tá? Farinha de trigo. E eu vou usar farelo de soja. Qual que é as medidas? Eu vou usar 40 quilos de quirera, tá? Para 60 quilos de trigo. E vou usar 20 de farelo de soja. Tá, pessoal? Eu não vou usar sal, por quê? Porque no soro, que eu misturo a ração, já contém sal, tá? Então eu não vou usar sal. Mas se vocês quiserem adicionar nessa quantidade, então, 40 quilos de quirera, 60 de trigo e 20 de farelo de soja. Se você quiser adicionar, você pode adicionar de meio quilo a um quilo de sal. Beleza? Depois a gente só acelera, né? Então eu vou usar sal. gente, então assim a gente vai fazer a metade mais ou menos porque o coxo é pequeno e onde eu tenho para fazer, para misturar depois misturar aqui, vou passar para o galão beleza? pessoal, vou contar agora para vocês o segredo o real segredo de engordar os leitões deixar gordos os porcos seus e gastando pouco esse aqui é o ADE produto top, super indicado é vitamina A, D e E é basicamente faz seus porcos ganhar mais massa muscular, faz engordar mais rápido e tudo que eles comerem eles vão converter então assim, o preço daqui é 20 reais aqui na minha cidade, eu não sei mas na minha cidade é 20 reais esse pacote dá para fazer 500 quilos de ração então o meu potinho aqui eu vou usar 50 gramas porque a gente pesou que é mais ou menos o que eu já uso deixa eu mostrar para vocês olha só, como que é interessante gente, e o cheiro o cheiro dele é maravilhoso então isso aqui é um atrativo para os porcos então eu vou jogar ele aqui e vou misturar novamente a ração é o que eu faço se você tiver pressa você não vai conseguir fazer um negócio bem feito e as condições que eu tenho para fazer a minha ração é aqui beleza? e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então pessoal, acabando de fazer a mistura Olha como é que fica aqui a mistura Deixa eu ver aqui, mais perto do sol Então Agora eu vou servir Eu dou esse potinho aqui, ele tem um quilo e quatrocentos gramas Eu dou um deste manhã Um quilo e quatrocentos gramas Vocês vão ver a quantia que rende Um quilo e quatrocentos gramas eu coloco aqui no balde Acompanha comigo aí E agora o meu soro O meu soro está ficando aqui desse lado Na sombra, tá gente? Lembrando na sombra Está aqui o soro Eu dou Cada jarrinha dessas aqui é um litro, tá? Então Eu coloco dois litros de soro É o que eu dou para os meus corpos De manhã e de tarde Vocês vão ver a quantia que rende Vocês vão ver como está bonito os meus corpos, ó Tá? Soro você pode dar à vontade Então eu faço aqui, ó De manhã Eu dou um quilo e quatrocentos Finalzinho da tarde um quilo e quatrocentos Com soro E na parte da tarde, meio-dia Eu dou sempre um plástico verde Eu tenho um cabinho verde Aqui, ó Como é que está o tamanho Já cortei uma vez E estou cortando de novo Eu tenho na parte de cima mais cabinho Ou eu dou bananeira Na parte da tarde E Dois traços por dia Está aqui os leitões, ó Olha a quantia que cresceram esses leitões E a quantia que engordaram, tá? Um leitão desse hoje aí, gente Já está com mais trinta quilos Tá? Então eles comem hoje por dia aí Um quilo e Um quilo mais ou menos de ração, tá? É como eu falei Pasto E o principal, gente Nunca deixar faltar água Nunca deixar faltar água Por quê? Porque o soro Ele é salgado, tá? Então não pode Pode deixar faltar água Água limpa sempre Olha os piquinhos, ó Água limpa sempre Água fresca Chiqueiro limpo O meu não foi limpado hoje Né? Mas é isso aí Galera Então o vídeo da ração Que eu estava devendo para vocês Que eu tinha falado é esse Valeu Se inscreve no canal Ative as notificações aí Deixe seu like Para ajudar a gente Se gostaram Compartilha com algum amigo aí Beleza? Valeu Aquele abraço E eu fui!